Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vim, Jesus, temos alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos e alegria o celebremos. Ele adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisteis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meribah, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Amém. 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 Amém.